Os estabelecimentos de saúde de 99 até 2009, eles apresentaram um crescimento, todos eles, o público e o privado, mas o setor privado ampliou em 81.03%, quase 100%, os seus estabelecimentos, se a gente olhar lá na última coluna, onde tem o total que soma as colunas A, B e C, a gente vai ver que ele passou de 40, o setor privado tinha em 99, 42 mil estabelecimentos de saúde, em 2009 apresentou 76 mil, quer dizer, um crescimento de 80, mais de 80%. Legenda Adriana Zanotto